Vanda Modificado, Blue Stacks, Rosa Vanda Modificado, Blue Stacks, Rosa Meu sinta medusa versati Fogo na parte, todos seus manos são cópia do Cari Tropa no combate, liga pro Lip, reforça o ataque Lembra essas mina pra bate, cachorro a só late Ali meta e com o pedigree Lip de L no seu fone, essa beat que é meu sobrenome Ouro, amarelo, brilho igual home Essa beat me filma com iphone Amarelo e azul na corrente E vieste, não joga no paint Hoje é noite é molhar, por si dela Minha glock é antiaderente Um glock antiaderente que frita sem dó Mágica transforma os otários em podine, faça a grana aparecer O que? Faça os boys se arrepender Cê fala de mim, eu faço tu sumir Aperta o gatilho, faço tu sumir Criado, impede, você não é cria Você é frustrado e nunca vai crescer Disse o Lipe é tão brabo, mas como que faz pra ter esse flow que ele tem? Não consigo, eles querem saber por que eu sou tão bom Mas é simples, cê sabe que eu tenho dom Desculpa meu mano, é que eu nasci assim Cê não cola nem com meus irmãos, nem comigo Tu me tromba na rua, eu te faço tremer Eu te chamo de voo, te faço socorrer Corrente pesada, eles olham pra mim Cabelo amarelo, tipo Sayajin Seu role é fake, seu flow é dos gringos Acha que vira no jogo assim Acabando com seu natal, tipo Grinch Eu olho seu clipe, meu mano tá quente Vivia dizendo que eu era ruim Agora me pergunto o preço do fake Cruze o Atatak, vamos a tropa do Iraque Pare com a tropa, se encubina o Yad Cobro o resgate, ação perfeita, bereta de ataque Tropa no combate, liga pro Lipe Reforça o ataque, essas mina pra bate Cachorro é só late, alimento com o pente Grrra Fuzil a tabaque, vamos a tropa do Iraque Pare com a tropa, se encobre no Yad Cobro a resgate, a sua perfeita bereta de ataque O dinheiro em barbe, tem no meu cinto a medusa Versace Fogo na barbe, todos seus manos são cópia do Kari Tropa no combate, liga pro lipo e reforça o ataque Leva essas mina pra bate, cachorro é só late Alimento com pedigree Lipe de L no seu fone, essa beat que é meu sobrenome Ouro amarelo brilha igual home, essa beat me filma com o iPhone Amarelo e azul na corrente, IVS não joga no pente Hoje a noite é molhar pro Citella, minha bloc é antiaderente Bloc antiaderente de frita sem dó, mágica transforma os otário em pó O dinheiro e faça a grana aparecer, o que? Faço os bois se arrepender Se fala de mim eu faço tu sumir, aperto o gatilho faço tu subir Criado em prédio você não é cria, você é frustrado e nunca vai crescer Disse o Lipe é tão brabo, mas como que faz pra ter esse flow que ele tem? Não consigo Eles querem saber porque eu sou tão bom, mas é simples, você sabe que eu tenho dom Desculpa meu mano, é que eu nasci assim, você não cola nem com meus irmão nem comigo Tu me tromba na rua, eu te faço tremer, eu te chamo de pote, posso socorrer Corrente pesada, eles olham pra mim, cabelo amarelo tipo Sayajin Seu rolly é fake, seu flow é dos gringos, acha que vira no jogo assim Acabando com seu natal tipo gring, eu olho seu clipe, meu mano tá gring Vivia dizendo que eu era ruim, agora me pergunto o preço do fete Luzi o Atabaque, vamos a tropa do Iraque, pare com a tropa, 5 bin no Yad Oh, yeah, cobre o resgate, ação perfeita, bereta de ataque Yeah, tropa no combate, liga pro Lipe, reforça o atelo, essas mina pra bate É só o assalante, alimento o compa de gring É só o assalante, ação perfeita, ação perfeita, ação perfeita